Passo a chamar então o item de número 14, processo número 48500-004245, de 2012, despacho de atendimento à implantação da operação de desverticalização da Amazonas, distribuidora de energia. Diretor-relador, Sandoval Feitosa. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores presentes à trigésima reunião pública da diretoria. O presente voto foi colocado em apreciação na última reunião pública de diretoria. Entretanto, eu retirei o processo de pauta para solicitar uma análise complementar da Procuradoria Federal da ANEL, é a que trago no presente voto. A resolução autorizativa 4.244, de 2013, anuiu a desverticalização da Amazonas, distribuidora de energia, mediante versões dos ativos e passivos das atividades de geração e transmissão para Amazonas, geração e transmissão S.A., assim como as transferências de autógrafos decorrentes. O referido diploma trouxe em seu artigo 3º, parágrafo 2º, a relação de documentos a serem enviados à Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira como forma de comprovação da formalização das operações supracitadas. Em 16 de fevereiro de 2018, por meio da Carta 13 de 2018, a Amazonas e a Amazonas Geração Transmissão enviaram documentação com proposta de modificação, modificações no mecanismo a ser utilizado para viabilizar a operação de desverticalização iniciada em 2012. Por meio da nota técnica 26 de 2018, de 16 de fevereiro, a SFF analisou o pedido da requerente para anuir as modificações propostas para segregação de ativos de geração e transmissão dos de distribuição, mediante reestruturação societária da Amazonas distribuidora de energia SA, e por meio da nota técnica 64 da mesma data, a SCG avaliou os impactos relativos às usinas que serão transferidas da Amazonas Distribuição para Amazonas Geração e Transmissão. Em fevereiro, 27 de fevereiro de 2018, foi editada a resolução autorizativa 6883, alterando os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º e os artigos 4º, 8º e 9º da resolução autorizativa 4244 de 2013. Dessa forma, os documentos listados no parágrafo 2º do artigo 3º relativos à comprovação da implantação da operação foram parcialmente alterados. Em 13 de julho de 2018, a Amazonas Geração e Transmissão de Energia enviou documentação por meio da qual demonstra, juntamente com outros documentos, o cumprimento das obrigações listadas nos atos administrativos da agência. Em 8 de agosto de 2018, Amazonas Distribuidora e Amazonas Geração e Transmissão encaminharam a carta 55 de 2018, propondo um instrumento que garanta o repasse de eventuais diferenças de preço provisório praticado no contrato de gás natural e o preço regulado da Amazonas Distribuição para a Amazonas Geração e Transmissão. Por meio da nota técnica 127 de 2018, a SFF considerou atendidos os requisitos para a emissão do despacho que concluiu o processo de desverticalização em análise, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução Autorizativa 4244 de 2013. Em 19 de fevereiro de 2018, o processo foi distribuído a essa relatoria. O processo, como já foi dito, foi incluído na pauta da 29ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL para a deliberação. Contudo, em virtude da necessidade de manifestação formal da Procuradoria Federal, com relação ao instrumento de assunção de direitos e obrigações referente à neutralidade do efeito da diferença do preço provisório do gás versus regulatório, aqui chamado instrumento, apresentado pelas empresas. considerando a necessidade de análise pormenorizada da Procuradoria Federal, retirei o processo de pauta e ato contínuo foi encaminhado, memorando 248 de 2018, da Diretoria da ANEL, para manifestação daquela unidade. Por meio do parecer 371 de 2018, de 17 de agosto, a Procuradoria manifestou-se pela possibilidade de a Amazonas GT responsabilizar-se pela diferença que eventualmente viera a se verificar entre o preço provisório praticado no contrato de gás e o preço regulatório. Em 17 de agosto de 2018, a Companhia de Gás do Amazonas, Cigás, protocolou a carta 98 de 2018, solicitando, abre aspas, que a Diretoria da ANEL se abstenha de decidir sobre a conclusão da desverticalização sem que tenham sido analisadas e definidas com transparência as implicações dessa posição, bem como as consequências e riscos para todos os envolvidos. Por minha convocação, foi realizada a reunião com os representantes da Eletrobras, Amazonas Distribuidora e Amazonas Geração e Transmissão, na data de 20 de agosto de 2018, é o relatório. Procuradoria. No âmbito do processo de desverticalização, a Procuradoria foi instada a se manifestar sobre se a minuta de instrumento juntada aos autos garante, sob o aspecto jurídico, a neutralidade da distribuidora sob o contrato de compra e venda de gás natural. E, de fato, é condição para desverticalização que os efeitos econômicos do contrato de gás sejam alocados ao usuário final, que no caso é a geradora. E, por meio do parecer 371 de 2018, a Procuradoria considerou que um instrumento, se assinado, preencherá os pressupostos de existência e validade dos negócios jurídicos. E, do mesmo modo, a minuta, tal como redigida, garante que a geradora se responsabilizará pela diferença que eventualmente vier a se verificar entre o preço provisório praticado no contrato de gás e o preço regulatório. E, por fim, com relação à petição da CIGAS, que foi mencionada no relatório, a Procuradoria não vislumbra de que forma a decisão da ANEL possa interferir na esfera jurídica dessa empresa, já que o instrumento visa regular uma relação entre a Amazona Distribuição e a Amazona Geração. Inclusive, a assinatura do instrumento que garante a neutralidade não impede a cessão do contrato de gás entre a concessionária e esse gás, o que reforça a ausência de interesse da empresa na presente decisão. Inclusive, há uma condição resolutiva no instrumento, que é a cessão integral do contrato da distribuidora para a geradora. Então, assim, a Procuradoria entende que não há óbice jurídico para emissão do despacho que reconhece o atendimento integral das obrigações do processo de desverticalização. Trata-se da avaliação do cumprimento das obrigações relacionadas ao processo de desverticalização, especificamente no que diz respeito à cessão do contrato de gás por parte da Amazona Distribuidora de Energia e Amazona Geração e Transmissão de Energia. A cessão do contrato de gás consistia no principal aspecto impeditivo do processo de desverticalização. Embora não haja citação específica na Resolução 4244 de 2013, a efetiva cessão do contrato de gás da Amazona Distribuição para a Amazona Geração e Transmissão compunham o cenário no qual foi aprovada a desverticalização. E, nesse sentido, é condição necessária o seu atendimento, além das obrigações taxativas constantes no parágrafo 2º, artigo 3º desta resolução. O entendimento trazido pela SFF nas notas técnicas 26 de 2018 e 127 de 2018, com o qual concordo, é que o contrato de fornecimento de gás natural deva permanecer na Amazona Geração e Transmissão, haja vista tratar-se de insumo para a geração de energia elétrica, atividade essa intrínseca à empresa de geração. Portanto, traz correta alocação dos efeitos econômicos e financeiros dos direitos e obrigações decorrentes do processo de desverticalização. Considerando essa premissa, em 19 de setembro de 2016, a Eletrobras, por meio da Carta 12 de 2016, manifestou a pretensão de realizar sessão do contrato de compra e venda de gás natural para a Amazona Geração e Transmissão em caráter parcial dos direitos e obrigações do contrato de 1902 de 2006, firmado entre a AMI e a Companhia de Gás do Amazonas Cigás, conforme cláusula 14 desse instrumento. Por entender que a proposta atendia ao princípio da neutralidade supracitado, por intermédio do ofício 574 de 2016, a SFF realizou uma avaliação preliminar manifestando-se favoravelmente à operação, recomendando, porém, que fosse avaliado pelas empresas, dentre outros, o impacto da antecipação da operação da UTAE MAU-A3, o fim da outorga dos empreendimentos, o fim do contrato de compra e venda de energia dos produtores independentes de Manaus. Em 14 de fevereiro de 2018, por meio da Carta 13 de 2018, Amazonas Distribuição e Amazonas Geração e Transmissão encaminharam proposta alternativa ao processo de desverticalização. Entre os principais pontos da proposta, destacam-se a transferência de todas as usinas que estão conectadas à infraestrutura dutoviária de gás natural da Amazonas Distribuição para Amazonas Geração e Transmissão, inclusive aquelas que fazem parte do sistema isolado. Sessão integral do contrato de gás para Amazonas Geração e Transmissão. Necessidade de ajustes nos ativos e passivos originalmente vertidos para contemplar esse novo cenário. Envio de uma série de instrumentos contratuais acessórios para Amazonas Distribuição e Amazonas Geração e Transmissão derivados desse novo arranjo proposto. Em 16 de fevereiro de 2018, a SFF emitiu a nota técnica 26 de 2018, manifestando-se favoravelmente à proposta trazida pelas empresas, uma vez que o princípio da neutralidade para Amazonas Distribuição estava assegurado e, naquela ocasião, recomendou à diretoria a sua aprovação. E, nesse contexto, a diretoria autorizou a desverticalização por meio da resolução 6883 de 2018, resolução essa que alterou a resolução 4244 de 2013. Importa destacar que, no parágrafo 2º do artigo 3º da resolução 4244 de 2013, foram listadas uma série de documentos a serem encaminhados posteriormente para comprovar a operação. No rol de documentos exigidos pela resolução autorizativa, não se encontra explicitamente, conforme já destacado, a cessão do contrato de gás. No entanto, conforme cartas anexadas ao processo, apesar de diversos avanços na negociação acerca do contrato de gás, por razões alheias, segundo as empresas Amazonas Distribuição e Amazonas Geração em Transmissão, até o momento não foi possível realizar a sua sessão. Em 8 de agosto de 2018, as empresas encaminharam carta com minuta de, abre aspas, instrumento de assunção de direitos e obrigações referentes à neutralidade do efeito da diferença do preço provisório do gás versus regulatório, fecha aspas. Documento este que garante o repasse de eventuais diferenças de preço do contrato relativo ao transporte e ao preço regulado da Amazonas. Distribuição para Amazonas Geração em Transmissão. Ao manifestar-se sobre o assunto, a Procuradoria Federal, por meio do parecer 371 de 2018, exarado no dia 17 de agosto, concluiu que a minuta do instrumento de assunção de direitos e obrigações referentes à neutralidade do efeito da diferença do preço provisório do gás regulatório, se assinada pelas partes, preencherá os pressupostos de exigência, existência e validade dos negócios jurídicos, tendo aptidão para ser válida e existente. Afirma ainda à Procuradoria que o referido instrumento, quando firmado, possuirá uma condição resolutiva e duas condições suspensivas, deixando de produzir efeitos quando ocorrer a sessão integral do contrato de compra e venda de gás natural da Amazonas Distribuição para Amazonas Geração em Transmissão. E somente produzirá efeitos após emissão do despacho, que considerará como concluído o processo de desverticalização. Por fim, a Procuradoria considera, em sua análise, que a minuta do instrumento tal qual redigida garante que a Amazonas Geração em Transmissão se responsabilizará pelas diferenças que eventualmente vierem a se verificar entre o preço provisório praticado no contrato de gás e o preço regulatório, considerando as observações feitas em relação às condições de eficácia do ajuste. A Amazonas Distribuição e a Amazonas Geração afirmam que, tendo em vista que essa é a única diferença atual entre os custos e receitas desse contrato, na medida em que, segundo as empresas, a entrada em operação da UTE, Mauá 3, fez com que a capacidade instalada de geração seja suficiente para a utilização plena do gasoduto, o referido instrumento elimina o risco de repasse dos custos para a Amazonas Distribuição. Na medida em que a alternativa proposta possui manifestação favorável da SFF e a anuência da Procuradoria Federal da ANEL, possuir eficácia ao garantir a necessária neutralidade do contrato para a Amazonas Distribuição, de forma a permitir que a Amazonas Distribuição possua, sob o ponto de vista econômico e financeiro, situação idêntica àquela do cenário de sessão do contrato, entendo como atendido o aspecto relacionado à sessão formal do contrato de gás. Por derradeiro, destaco, como foi falado pelo Procurador, que a CIGAS apresentou em sua correspondência preocupações com relação à diferença de preço e quanto ao pagamento do gás que vier a ser fornecido. Não procede, porém, o receio dessa empresa, tendo em vista que o instrumento, após a sua assinatura, garantirá, como já ressaltado acima, o repasse de eventuais diferenças do preço de gás do contrato pela Amazonas Geração de Transmissão, que fará a assunção de todos os direitos e obrigações provenientes do contrato de gás. É importante salientar que a desverticalização foi determinada por lei e seus requisitos foram plenamente cumpridos pela Amazonas Distribuição, Amazonas Distribuidoras e Amazonas Geração de Transmissão no decorrer do processo. Sendo também verificado nesse expediente a observância pelas empresas do prazo de 30 de abril para a conclusão do processo de desverticalização, conforme previsto na resolução autorizativa 6883 de 18. Por fim, destaco que a conclusão do processo de desverticalização permitirá que a Amazonas Distribuidora continue fazendo jus ao recebimento dos pagamentos referentes à conta de consumo de combustíveis fósseis, sem os quais não seria viável manter a operação da empresa. E passo a leitura do dispositivo que, diante do exposto e da documentação constante dos autos do processo 48.500.004245 de 2012, voto por aprovar a emissão de despacho na forma da minuta anexa, atestando o cumprimento pelas empresas Amazonas Geração e Transmissão de Energia e Amazonas Distribuição de Energia S.A., da exigência do envio dos documentos citados no artigo, parágrafo 2º do artigo 3º da resolução autorizativa 4244 de julho de 2013, anuindo com o processo de desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia, AMI, é o voto. Em discussão, conforme bem pontuado pelo relator, doutor Sandoval, tem-se presente para votação uma ação declaratória da agência, ou seja, a resolução 4244, lá de 2013, anuiu a desverticalização e trouxe algumas condições, que está lá em seu artigo 3º, parágrafo 2º, que a empresa devia observar, comprovar a ANEL para que se formalizasse a operação, ou que ora se o faz. E a principal pendência nesse processo, apesar de não estar expresso no instrumento regulatório, seria a questão de quem assumiria a diferença entre o preço do gás, do contrato de gás, e o preço do regulatório do gás. E isso, até esse momento, isso era assumido pela Amazonas Distribuidora. Diante do processo de licitação, isso é uma insegurança para o processo licitatório, e para se formatar o arranjo, então foi feito um instrumento em que passa esse valor a ser assumido pela Amazonas GT, de tal sorte que a Amazonas Distribuidora não assume mais esse valor. E, diante disso, então, a gente elimina a única insegurança que tinha nesse processo. A garantidora é a mesma, é a Electrobras Holding, tanto faz na Amazonas Day como na GT, mas, para o processo de privatização, é importante ficar claro que essa insegurança, então, ela deixa de participar da Amazonas Day e passa, então, para a Amazonas GT. Era o último instrumento, conforme bem pontuou o relator, que faltava. E, diante da minuta que foi apresentada aqui à ANEL, avaliada pela Procuradoria Federal, e temos, então, a garantia que a Amazonas GT vai se responsabilizar por essa diferença, conforme documento da nossa Procuradoria. Então, como pontuou o relator, o referido instrumento elimina o risco de repasse do custo para a Amazonas Day e a gente tem sanado todas as questões. De tal sorte, a gente pode declarar, então, desverticalizada a Amazonas Day. Eu queria só pontuar mais um aspecto, que essa operação, ela traz uma maior segurança, inclusive, de recebíveis para a própria CIGAS. Uma vez que a empresa Amazonas Geração e Transmissão é uma empresa que possui recebíveis, possui vários contratos de compra e venda de energia, possui também a receita da operação dos ativos de transmissão, e, quer dizer, ela possui um quadro econômico-financeiro muito mais saudável do que a própria distribuidora. E um outro ponto também que foi esclarecido na reunião de ontem com os representantes da Amazonas, Amazonas Geração e Transmissão e Eletrobras, é que diversos outros contratos tiveram arranjos semelhantes e não houve nenhum tipo de problema. Então, esse único contrato que há um impasse e acreditamos que é um arranjo proposto aqui, e também pela maior segurança de recebíveis para a CIGAS, permitirá que o processo de desverticalização seja, de fato, concluído e que o processo de eventual privatização da empresa não traga nenhum risco com relação a essa operação em específico. Então, esse encaminhamento, doutor Sandoval, traz dois pontos positivos. Primeiro, se tira uma insegurança que está presente numa possível privatização da distribuidora Amazonas, com esse contrato, ao migrar para a Amazonas GT. E, segundo, conforme o relator bem pontuou, você tem uma segurança muito maior para o prestador de serviços, pois a Amazonas GT é uma empresa que tem recebíveis, tem usina de geração, tem usina de Mauá, tem usina de Balbina e tem uma série de concessões também de transmissão, tem receita do segmento de transmissão. Bom, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, resolveu aprovar a emissão de despacho na forma de minuto anexo, atestando o cumprimento pela empresa Amazonas Geração e Amazonas Distribuição da exigência do envio do documento citado no parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução 4244, de 16 de julho de 2013, anuindo com o processo de desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Próximo vídeo.